Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Giovanna Jaflok e bem-vindas no meu canal. Hoje a gente vai fazer uma customização em blusas que já estão cansadas, aquelas blusas que já estão cansadas, requenguela, toda destruída que nem Joe. Pois é, a gente vai dar uma renovada nela, tá certo? Usando a que boa, que todo mundo tem que boa em casa, né minha irmã? Deixa de brincadeira, tá? Eu fiz essa daqui do Mickey, ó, morta de linda, tá certo? Olha que coisa linda. Ui, amei senheira. Gente, essa ideia é super divertida, super legal e não custa nada, minha irmã, porque, né, a gente já tem que boa em casa. Então, gente, se querem saber como fazer essa customização em blusas, usando que boa, não saia daí, continue assistindo a pessoa que... Nesse projeto vamos precisar de blusas, ok? Vou fazer aqui de cores, a minha é rosa, preta e lilás. Vamos necessitar de ligas e, claro, que vamos precisar de que boa. A minha que boa tá aqui dentro desse frasquinho. Bom, meu povo, pra esse projeto aqui tá aqui a nossa blusa, tá? Aí a gente vai aqui chegar aqui no meio da blusa e vamos começar a enrolar ela, tá? Vai enrolando e vai ajeitando ela aí, bem bonitinha. Ó, gente, ela tá enroladinha. Aí a gente vai colocar aqui uma liga. Aqui no meio. Ajeitando. Vamos colocar outra liga aqui. Vamos colocar outra aqui, ó. Três ligas no total que a gente vai utilizar. E aí tu vai acomodando ela bem, tá? Depois que tu colocar todas as ligas, tu vai acomodando ela bem. Aí eu vou colocar ela aqui nessa minha travessa, que eu não uso muito, tá? Então o que a gente vai fazer agora, a gente vai colocar aqui boa aqui em cima. Eu vou usar aqui meu spray, ó. Colocar aqui boa. Vamos botar aqui também do outro lado. Agora vamos deixar ela aí descansando até ela desbotar pro completo. Agora pra essa outra, a gente tá aqui nossa blusa. E a gente vai pegar aqui, ó, no meio da blusa. Vamos levantar. Vamos colocar ela assim, ó. E vamos começar a pegar a liga e fazer aqui um nozinho. Aqui na ponta. Vai ficar assim, ó. Aí vamos pegar outra liga. Vem aqui. E tu vai fazendo isso até chegar ao final da blusa, ok? Ó, minha gente, ficou assim. Aí eu vou fazer assim, ó. Nesses pequenininhos aqui, que são mais estreitos, eu não vou colocar aqui boa, tá? E aí eu vou começar colocando aqui boa aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Eu não vou colocar em toda a blusa. Só espero que dê certo, minha irmã. Aí, ó. Coloco aqui boa aqui na ponta. Passo a segunda, vou pra cá. Pronto. Aí vai ficar assim, ó. Tu sempre pula um, tá? Então, agora a gente vai deixar descansar até desbotar ela aqui pro completo. Ó, gente. Já tá pronta aqui nossa blusa. Aí agora é só lavar e pronto. Pronta pra usar. Ó, gente. Aqui tá minha blusa preta, tá? Aqui embaixo eu coloquei umas sacolas, ó. E aí eu improvisei esse molde aqui do Mickey. Aí eu coloquei aqui minha de ladinho, né? O Mickey. E vou pegar a minha aqui boa e vou colocar aqui só ao redor desse molde do Mickey. Então vamos lá. E aí eu vou seguir aqui, ó. E aí vai ficar assim, ó. Que eu quero. Então vamos esperar aí ela desbotar um pouco pra gente poder retirar a que boa de cima dela. Então, meu povo, eu vou deixar ela só nessa tonalidade aqui, ok? Então a gente vai e tira aqui o Mickey. E aí ficou porque eu passei cola pra grudar aqui, tá? Mas aí agora a gente lava, isso aí vai sair. E aí eu depois eu boto pra secar e mostro o resultado final pra vocês. Então, minha gente, essas foram as ideias que eu dei pra vocês. Eu utilizei três blusas de tipos, tá? De formas que você pode fazer aí nas suas blusas. Essa daqui foi a do Mickey, né? Que eu já mostrei pra vocês que eu amei, amei, amei. Depois eu vou dar aí uma customizada nela pra ela ficar mais sexy. A outra que eu dei foi a rosa. A rosa já cortei aqui o pescoço dela, tá? E aí ela ficou assim. Ai, que lindo, gente! Gente, parece assim que tu pegou uma blusa branca e pegou a tinta rosa e fez, né? Mas não, minha irmã, tu só usou. Que boa! Muito massa! Eu me apaixonei por essa ideia, utilizando. Que bom, vocês não estão entendendo. Também teve essa daqui da Lilás, né? Que também eu vou dar aí uma customizada nela, tá? Então eu amei, amei, amei. E vocês gostaram dessa ideia? Gente, eu achei tão criativa. Me desculpem, gente. Me julguem. Mas eu achei tão criativa. Sério mesmo, ó, minha irmã. Usando só que boa, né? Gente, tá? Esse foi aí o videozinho de hoje. Eu espero muito térrimo que vocês tenham gostado dessa ideia. Se vocês quiserem, comentem aí embaixo o que vocês acharam dessa ideia de utilizando. Que boa! Ok, minha irmã? Nas nossas blusas. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. E se gostarem do vídeo, já sabem, coloquem um like pra mim. Se não estiver inscrito no canal, se inscrevam aí embaixo. E quem não gostou, I am so sorry, baby. Maybe next time. Muitas e muitas beijocas e até o próximo vídeo. Bye, bye!